O pessoal assustou quando viu aquelas placas indicando rotas de fuga em casos de enchente. Eles acham que falta treinamento para lidar com a situação, vai que ocorre. Imagine que você mora naquele bairro lá há séculos, nunca teve placa nenhuma, nunca teve nenhum tipo de treinamento, nenhum aviso. Aí você vê uma placa assim, em caso de sirenes, de não sei o que, saia correndo. É assustador demais. Um período de cheia desse? É importante dizer, no entanto, que a barragem do João Leite é considerada uma das mais seguras do país. Ela é monitorada 24 horas por dia por mais de 300 equipamentos de última geração e não corre, segundo especialistas, nenhum risco de rompimento. As barragens são monitoradas 24 horas, com mais de 300 equipamentos. E a barragem do João Leite é uma das que possui o sistema de segurança e a estrutura mais moderna. Imagina uma estrutura desse tamanho, com mais de 300 sensores, avaliando equipamentos, piesômetros, sensores de movimentação triortogonal, enfim, uma série de equipamentos para dar tranquilidade para quem está gerindo e, obviamente, para a população que está ali próximo à barragem. Uma pergunta, você sente medo ou pânico quando vê mecanismos de segurança em prédios comerciais ou residenciais como esses aqui, instintores de incêndio, mangueira e alarme de incêndio? A maioria não, né? E olha que muita gente não sabe usar isso aqui. Ter esses mecanismos de segurança não quer dizer que o prédio vai pegar fogo, mas se um dia tiver algum acidente, as pessoas vão contar com uma estrutura, com uma segurança maior. É o que acontece perto das regiões de barragem. Não quer dizer que vai ter um acidente, mas quem mora ali tem que estar preparado para qualquer situação. O brasileiro não tem essa cultura da educação para a prevenção de acidentes, né? Como a gente vê em outros países, que as pessoas sabem muito bem o que fazer numa situação de um terremoto, numa situação muitas vezes de um tufão ou de um maremoto. No Brasil a gente não tem essa cultura. Vídeos e imagens das placas de rotas de fuga e dos panfletos de esclarecimentos entregues à população divulgados em grupos de aplicativo e rede social deixaram moradores da região da barragem do João Leite em pânico. As instalações de placas e treinamentos fazem parte de um plano de prevenção de acidentes. Toda a legislação nacional e estadual sobre segurança de barragem foi muito modernizada, foi muito enrijecida. E nessa modernização a gente tem hoje critérios muito mais rigorosos. Um deles é exatamente você treinar, capacitar as pessoas que estão ajusantes da barragem sobre como agir em casos de emergência. O fato da barragem do João Leite ter atingido 98% do volume útil ocupado é positivo e não motivo para preocupação. O reservatório do João Leite abastece mais de 50% da população da Grande Goiânia. Então o fato dele estar cheio nos dá tranquilidade para que a gente possa saber, olha, o abastecimento está garantido.